A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três Um, dois, três cintuzinhos Quatro cintuzinhos Seis cintuzinhos Sete, oito, nove cintuzinhos O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Saco de chá, joga com cachangá Tirapô e deixa ficar A, B, C, D, E, F, G De olhos vermelhos, de selos branquinhos Eu fui no zororó, beber água não achei Marcha soldado, cabeça de papel A barata diz que tem Sete saias de balão É mentira, não tem não É um pintinho amarelinho Grito azul Tumba, tumba Tumba, lala, tumba, lala, tumba Lala, tumba, lala, mista Tumba, lala, tumba, cou terminar Estimado Ela foi colocada Tumba, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.